O que é e como acontece? A manifestação da presença de Deus, nós falamos que isso é impossível porque a presença de Deus se manifesta na vida de cada indivíduo de forma pessoal, de forma individual e particular, falamos aqui que diversas pessoas tiveram experiências das muitas maneiras que a gente não consegue dizer, olha, Deus ele se revela ao ser humano a partir da minha experiência, somente, então isso é um ponto que nós aqui todos concordamos que Deus ele age nos nossos corações, ele se manifesta a nós conforme a sua boa e preciosa vontade, Deus age em nós como ele bem entende, Deus faz em nós o que ele quer e como ele quer, ele se apresenta a nós da maneira que ele entende que nós precisamos receber a comunicação da sua presença. É tão verdade isso, que você vai ver na Bíblia Sagrada, homens que tentaram descrever Deus e falaram da sua maneira, registrando nos textos que olha, eu vi luzes, eu vi luzes, eu vi faróis, eu vi fogo, cada um falava de Deus ou falou da sua experiência com Deus a sua maneira, o Apocalipse vai falar sobre Jesus de que maneira? os seus cabelos são brancos, os seus cabelos são brancos como a neve, e os seus pés são reluzentes como latão, é porque ele não tinha a expressão maior para dar o sentido às suas palavras e vida para a sua experiência. e aqui talvez você vai descrever Deus de uma maneira muito íntima, muito particular, que a gente não tem como então sistematizar e dizer é assim, é assim, é só desse jeito, beleza? Nós falamos isso por conta da compreensão do livro de Hebreus que nós lemos, que tratava desse acesso à presença de Deus de forma gratuita, nós não precisamos pagar absolutamente nada para entrar na presença do Senhor, não existe nada que façamos que possa garantir essa entrada, já foi feita, já foi feita, porque foi preparado um vivo e novo caminho, e quem preparou esse vivo e novo caminho, foi Jesus Cristo por meio do seu sangue. Então hoje nós vamos falar então, da presença de Deus, na perspectiva de uma experiência que nos transforma, na perspectiva de uma experiência que nos muda, que altera as nossas vidas, na perspectiva de uma experiência, como diz o cantor Regis Danese, que mexe com as nossas estruturas. Vamos ler então o livro, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1. Primeiro, todos os irmãos que nos dão o prazer da sua presença, quem nos visita pela primeira vez, segunda vez, tem alguns amigos, o Carlos, a Dani, sejam de novo bem-vindos, né? Deus abençoe muito vocês. Você achou esse texto, né? Mas, me veio o coração aqui, e eu quero dar um pausa. Eu quero fazer uma oração especial para a Alessandra, que está aqui conosco, né? Quem não sabe quem é a Alessandra? A Alessandra é a esposa do Evandro aqui, né? Eu quero abençoar a vida da Alessandra, nesse... No dia de ontem, né? Ela perdeu o papai dela, e eu peço que Deus console o seu coração, Alessandra, que haja a consolação do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos nos unir agora em oração, e, especificamente, vamos orar por nossa irmã, que está aqui conosco, e que, de forma tão valente, se predispôs a estar aqui, mesmo em luto. Que Deus abençoe você, Alessandra, em nome de Jesus. Vamos orar por ela? Ou uma mulher abençoada aí, que puder abraçá-la, por favor? Vamos lá? Vamos orar? Vamos abençoar a vida da Alessandra, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero, junto com toda a sua igreja, orar pela vida da nossa irmã, Senhor. Quero pedir ao Senhor, que, sobre toda a família, sobre ela, o Teu Espírito Santo, console os corações, diante desta perda, desta tragédia, diante desta dor tão grande, Senhor. Sabemos que a vida não passa de um vapor de fumaça. Deus, a Tua Palavra nos diz que, quando este vapor se interrompe, a vida é interrompida. Deus, eu te peço que o Senhor sustente esta família. Sustente a Alessandra, sustente a sua casa, sustente a nossa irmã, Pai. Em nome de Jesus, que ela consiga extrair forças, de onde não tem força. O Senhor seja esta força, Pai. O Senhor seja a fortaleza na vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Abençoe a Alessandra, Pai. A sua família. A sua casa. Fortalece ela. Consola ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a lei. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de número 1 em diante. Passo a ler nessa noite fria de domingo. Diz assim. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram, todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo-o quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Nós temos a história de um homem chamado Zaqueu. Seu nome significa pureza, o justo. Jesus, ele estava atravessando a cidade de Jericó. E nesta travessia que ele fazia, uma grande multidão o acompanhava. nós devemos retornar um pouquinho no capítulo 18 e perceber que esta multidão que o acompanhava, assim fazia porque todos eles queriam tocar no Cristo, todos eles queriam de alguma forma obter favores do Cristo, porque eles estavam necessitados. Um tumulto é formado ao redor de Jesus. O texto vai nos dizer no capítulo 18, versículo 35, que aproximando-se Jesus de Jericó, estava um cego à beira do caminho. e este homem que pedia esmolas, ele fica sabendo por meio do alvoroço que se fazia porque Jesus estava chegando na cidade e vinha uma comitiva de homens e mulheres tentando de fato obter dele então algum benefício, favor, misericórdia, cura, milagre. E este homem cego que pedia esmola, ele vai começar a gritar e chamar por Jesus dizendo Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. De alguma maneira o clamor os gritos daquele homem a sua necessidade a angústia do coração deste cego chamou a atenção do Cristo ao ponto do Cristo parar para escutar a sua o seu drama me parece que o grito da alma se tornou uma espécie de amplificador da voz e acontece exatamente isso quando clamamos um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita parece-me que o grito da alma deste homem amplificou a voz deste cego que fez com que então Jesus parasse e escutasse o que ele tinha a dizer logo ele é curado e a Bíblia vai dizer então que ele agora Jesus entra na cidade de Jericó ele vai entrando entrando e os homens vão apertando as pessoas vão tentando tocar nele clamando por socorro clamando por ajuda e de repente surge no capítulo 19 Zaqueu um homem cheio de necessidades um homem que não entende uma forma de furar a fila para chegar até Jesus um homem que não consegue tocar em Jesus o evangelho de Lucas vai dizer que este homem Zaqueu não era um homem qualquer Zaqueu era um dos maiorais maiorais dos publicanos Jericó era uma cidade da província romana por consequência os publicanos eram os cobradores de impostos possivelmente Zaqueu era aquele que coordenava aqueles que cobravam impostos lucrava com essa cobrança de impostos e transmitia retransmitia e se reportava ao império romano a Bíblia diz que ele é o maior não é alguém qualquer é é o maior além disso vai dizer que ele é um homem rico suspeito que a sua riqueza vem das suas cobranças de impostos cobrar impostos dá dinheiro ou não dá Antônio Carlos cobrar impostos dá dinheiro é por isso que os políticos fazem o que fazem no nosso país aí né bom fecha o parênteses segue a pregação é amém fecha o parênteses segue segue a pregação é bem que Deus podia tocar em todos eles eles se converterem né seria tão bom né puxa vida mas eles fizeram do dinheiro o seu trono então acho muito difícil isso acontecer é então Zaqueu aqui o maior dos publicanos rico um judeu que enriquece com o sofrimento do outro porque cobrar impostos não é tão diferente dos dias de hoje a diferença é que tinha alguém batendo na porta isso não desce você apanhava e muito a diferença é que se você fosse contra o império você sofria duras consequências então estes homens tinham que pagar e Zaqueu era esse tipo era essa personalidade esse tipo de gente que cobrava impostos judeu que havia se enriquecido com este ofício com este trabalho só que veja que mesmo este homem o texto dizendo que ele é o maioral dos publicanos e rico ele não consegue encontrar meios de furar o bloqueio daqueles que estavam desesperados querendo tocar em Jesus o seu dinheiro o seu poder a sua autoridade agora é oprimida pela necessidade dos fracos a sua autoridade e o seu poder ele é oprimido Zaqueu é oprimido pela necessidade dos desesperados daqueles que cercavam o mestre mas Zaqueu ele tinha me parece a convicção de que ele precisava ver Jesus a alma de Zaqueu parece-me que clamava por esse encontro e o texto vai dizer que ele é motivado a fazer algo impressionante subir numa árvore apenas para ver Jesus subir numa árvore apenas para para enxergar o Cristo o Messias o versículo 4 do capítulo 19 que lemos ele diz assim então correndo apressadamente adiante subiu num cicômoro cicômoro era uma árvore que chegava poderia chegar de 10 a 13 metros de altura alguns dizem que tinha espinho mas não tinha espinho não irmãos essa árvore não tinha espinho tá muitos pregadores falam isso não sei de onde tinha essas coisas a árvore não tinha espinho algum mas ela chegava até 10 metros de altura e ela produzia frutos que era uma espécie de figo existem dezenas de árvores que produzem figo e aqui é uma espécie de figo ela era uma árvore tão importante que lá no livro de crônicas Davi pede para os seus servos cuidarem das oliveiras e dos sincômoros porque elas eram importantes para Israel elas eram importantes para o Egito e nesse momento elas ficavam à beira do caminho e agora Zaqueu corre na frente de toda a multidão e ele vai subir nessa árvore existe uma necessidade no seu coração e essa necessidade era vê-lo a fama de Jesus mexe com o interior do Zaqueu o anseio de Zaqueu por ver Jesus é tão grande que o resultado é esse ele está subindo numa árvore para ele passar e o versículo 5 e o versículo 6 mostra as consequências de sua atitude a parte B Jesus olha para Zaqueu e diz Zaqueu desce depressa pois me convém ficar na tua casa e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria perceba que nós temos um versículo 4 dizendo que ele sobe com toda a pressa apenas para para ver Jesus e agora nós temos o verso 6 dizendo que ele desce com a mesma pressa que ele subiu porque ele está sendo convidado pelo Cristo para para recebê-lo na sua própria casa é uma visita Zaqueu sobe e se expõe se doa Zaqueu desce porque Jesus chama me convém ficar hoje na sua casa Zaqueu as palavras de Jesus elas transmitem um propósito tão interessante porque é nesse momento que Zaqueu recebe a visita de Jesus na sua casa que a sua perspectiva sobre a vida vai mudar completamente é nesse momento que Zaqueu passa a recepcionar a Jesus colocando a sua mesa à disposição do Cristo é que o seu coração é deslocado e ele tem uma experiência que mexe com a sua vida a tal ponto que ele é transformado em outro tipo de gente nós devemos nos lembrar que é uma experiência que altera a forma com que Zaqueu vive leva leva a vida irmãos quando Jesus entra na casa tudo acontece quando Jesus entra na minha casa na minha vida tudo acontece quando Jesus participa da vida de uma pessoa os olhos dessas pessoas ou dessa pessoa é aberto quando Jesus passa a aquecer o coração de um homem e de uma mulher essa pessoa passa a ver a vida de uma outra maneira vocês lembram que Jesus ele fala lá no livro do apocalipse João tendo uma visão no capítulo 13 versículo 20 ele vai dizer olha eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e o texto vai continuar dizendo e cearei com ele e ele comigo me parece que o ambiente da casa o ambiente do lar o ambiente da mesa o ambiente da relação é onde tudo acontece porque Cristo chega para Ezaquiel e diz olha eu quero pousar na tua casa no episódio de apocalipse me parece que ao entrar na casa existe a participação da vida de uma outra pessoa Cristo participa da vida deste homem e aquele homem participa da vida do Cristo me parece que a mesa as relações com o Cristo produzem profundas transformações que as pessoas começam a ver o que elas nunca viram antes está o Cristo ressurreto os discípulos estão tristes angustiados estão lá dois homens comendo de repente o estrangeiro levanta o pão para o alto e parte esse pão o coração desses homens é aquecido e os seus olhos tem a revelação de quem é o Cristo dois homens estão no caminho andando desolados Cristo morreu de repente ele começa a falar começa a andar o forasteiro ao lado deles e o coração desses homens aquece porque onde a presença do Cristo entra alguma coisa muda e quando ele entra na vida do ser humano na casa do ser humano lá na intimidade do ser humano a sua vida recebe um outro norte ou novos objetivos começam a aparecer diante dele suas perspectivas são profundamente alteradas perceba que quando Jesus entra na casa do do zaqueu Jesus ele vai fazer alguma coisa com o zaqueu que vai mudar o coração o coração do zaqueu e é interessante que que essa expressão do versículo 5 zaqueu desce de pressa pois me convém ficar a expressão ficar aqui no texto grego ela quer dizer justamente participar estar estar com fazer parte da vida fazer parte do dia a dia daquele momento do indivíduo e e o texto vai continuar nos mostrando então que zaqueu ele dá sinais dessa transformação e não é uma experiência teológica é uma experiência pessoal é uma experiência íntima que acontece dentro da casa a experiência que tivemos com Jesus ela mexeu tanto com a gente tanto com a gente que nós passamos a viver de uma maneira diferente tem muita gente aqui que teve uma experiência tão tão significativa tão profunda com o Cristo que você passou a viver de uma maneira diferente você não é o mesmo homem a mesma mulher Cristo entrou na sua casa Cristo entrou na sua vida Cristo faz parte da sua história e nessa noite eu quero eu quero convidar vocês convidar vocês a desfrutarem da presença de Deus a partir de uma experiência transformadora vejamos que de fato zaqueu ele teve uma experiência tão impactante com Cristo tão impactante com Cristo que o verso 8 vai dizer assim extrementes zaqueu se se levantou e disse ao senhor senhor eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém eu restituo quatro vezes mais nós devemos perceber aqui que no versículo 8 a palavra dar do grego de nome ela quer dizer realizar uma tarefa ou seja zaqueu não está fazendo uma promessa a Jesus no versículo 8 Jesus nós estamos aqui comendo você está participando da nossa vida aqui participando da nossa casa a gente já fez aqui uma galinha caipira do Egito a gente já fez um troço aqui gostoso e de repente Jesus aqui eu chego para Jesus e falo ó Jesus o senhor é tão bacana tão da hora na minha vida sabe você é tão legal você puxa suas palavras são tão comoventes que eu vou fazer alguma coisa para justificar e dar provas de que realmente eu sou um cara diferente mas acho que isso aqui vai ser lá para semana que vem mês que vem quando eu tiver um pouco mais de tempo quando eu tiver um pouco mais de condições quando eu tiver um pouco mais de dinheiro né porque sabe deixa eu arrecadar um pouco mais assim eu tenho como repartir mais para os outros a expressão que Jesus que zaqueu utiliza aqui o dar no versículo 8 do capítulo 19 significa a realização de uma tarefa ou seja não é uma promessa que zaqueu está fazendo a intenção do texto mostra não uma ação futura me parece que enquanto Jesus está na casa e enquanto eles estão sentados à mesa zaqueu já tinha chamado já um dos seus servos e já estava repartindo os seus bens enquanto Jesus estava na casa não era uma repartição futura estava acontecendo naquele exato momento a presença de Jesus produziu uma ação imediata na vida do zaqueu não foi uma ação futura era naquele momento ele chama um dos seus servos olha pegue os meus bens aqui e divida metade que eu tenho com os pobres pegue metade e divida com eles ele se propõe a fazer algo naquele momento naquela hora veja que a transformação que a presença do Cristo ela produziu uma transformação tão grande na vida do zaqueu que ele provocou ações e reações e nada disso foi pesado pra ele nada disso foi foi complicado demais enquanto Jesus não entrar na sua casa meu irmão minha irmã enquanto Jesus não participar da sua vida talvez você continue com as mesmas ladainhas e com as mesmas desculpas dizendo ah é tão difícil deixar aquilo é tão difícil abandonar aquilo outro ah senhor o senhor sabe o quanto eu quero mas a carne é fraca senhor ah senhor eu dou isto mas aquilo senhor por favor trabalha em mim Deus porque eu preciso de um milagre pra me converter senhor a gente é cheia de desculpinha com algumas coisas que Deus que a gente sabe que Deus pede que a gente deixe a gente é cheia de desculpinha cheia de historinha e como eu digo pra vocês a gente é muito cara de pau porque a gente a gente fica falando do Cristo como se se a gente fosse assim ó e parece que a tecnologia veio pra pra suavizar a mensagem do evangelho porque tem gente que tem vergonha de carregar a bíblia na rua sabia como agora a bíblia tá no smartphone nos celulares no tablet é até chique você pode encarregar tem um tablet é pro meu trabalho é pra as minhas pra mim pros meus negócios gente o que aconteceu com esse homem aqui foi algo impressionante eu me pergunto se Jesus de fato entrou na nossa casa e a gente se permitiu ele transformar todas as coisas que estão na nossa vida me pergunto se se a gente permitiu que Jesus entrasse na nossa casa e ele transformasse realmente todas as coisas da nossa vida porque se ele entrou alguma coisa tem que acontecer se ele entrou alguma coisa é alterada aí dentro de você ah pastor mas poxa eu não consigo entender esses camaradas pastor que que sai dando dinheiro sai dando o que tem para de trabalhar mas não é essa mensagem bíblica não gente como eu disse aqui alguns dias dias atrás o sistema de governo era outro a gente vive no capitalismo o sistema muito diferente dessa época mas muito diferente o movimento da vida era outro a gestão da vida era a partir de outros valores tu quer dizer que a bíblia não está mandando eu largar meu trabalho não a bíblia está mandando você ser crente no seu trabalho a bíblia está mandando você dar testemunho em meio as suas funções profissionais a bíblia está mandando você ser uma boa pessoa no meio da sua família não esse sujeito às vezes que não é bem quisto aonde quer que você chegue porque tem gente que no meio da sua família misericórdia chama todo mundo mas não te chama aí você fala é faz excepção de pessoa você é chato pra caramba você é chato pra burro que quer conversar com você gente eu sou chato aí o Wagner me chama pra ir na casa dele aí a Simone olha assim poxa lá e faz isso mesmo gente poxa lá você tem que chamar lá o chatão né fala né senhor Deus me mostrou isso e esse que ele entrará com providência sabe o Cristo entra na vida do Zaqueu e Zaqueu não vem com desculpinha dizendo eu vou fazer lá na frente ele já sai dividindo repartindo tudo que ele tem o Cristo entrou na sua vida silêncio paira né o silêncio paira é isso que acontece irmãos é e veja que esse texto do capítulo 19 ele está inserido num contexto de um certo homem que teve dificuldades de entender a experiência da presença de Deus que provoca essa transformação o capítulo 18 versículo de número 18 se você quiser voltar lá veja que esse texto está inserido num contexto em que Jesus é interrogado por um jovem que vai perguntar que vai lhe perguntar o seguinte o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna veja o que acontece nesse episódio nessa história do capítulo 18 versículo 18 certo homem de posição veja a semelhança das imagens aqui dos personagens o Zaqueu é um homem muito poderoso é o maioral dos publicanos o versículo 18 do capítulo 18 nós temos aqui um homem de certa posição alguém grande também verso 18 perguntou-lhe bom mestre que farei para herdar a vida eterna respondeu Jesus para porque me chamas de bom ninguém é bom senão um que é Deus sabe os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e tua mãe replicou o moço tudo isso tenho observado desde a minha juventude ouvindo Jesus disse-lhe uma coisa ainda te falta vende tudo o que tens dá aos pobres e terá um tesouro no céu depois vem e e me segue siga-me aí vem a resposta mas ouvindo essas palavras ficou titinho ficou triste triste olha só o coitadinho dele ficou triste porque era riquíssimo e Jesus vendo assim triste disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que tem riqueza porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entraram rico no reino de Deus e os que ouviram disseram sendo assim quem pode ser salvo mas ele respondeu os impossíveis dos homens são possíveis para Deus e disse Pedro eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos onde Jesus chega alguma coisa acontece onde Jesus entra alguma coisa acontece só que onde ele não entra também nada acontece percebe que este garoto aqui do capítulo 18 verso 18 é um religioso ele está praticando a lei aqui Jesus fala para ele olha você quer saber como alcança a vida eterna aqui está a regra você não adultera opa beleza estou dentro você não matarás estou dentro você não furtará para que sou rico não dará falso testemunho honra teu pai e tua mãe aí Jesus vai perguntar tá bom então pega tudo que você tem e dá aos pobres ah não isso é muito difícil isso é muito complicado perceba que Jesus ele entra ele quer entrar na vida deste moço e quando ele mexe toca nos valores desse moço o moço faz o que pula fora quando Jesus entra em nossa casa ele mexe com os nossos valores é por isso que o Zaqueu conseguiu dar metade do que ele tinha aos pobres porque o Cristo entrou na sua casa e mexeu com seus valores mexeu com a sua vida meu irmão em nome de Jesus entenda aqui que a palavra do Senhor está nos dizendo que a presença do Cristo em nós altera completamente a nossa vida mas não pra pior pra melhor nos faz pessoas melhores gente melhor por essa razão que nós aprendemos que a presença de Deus ela passa a ser uma realidade da nossa vida quando nós nos deparamos com uma experiência transformadora não apenas uma parte da minha vida mas toda a minha vida por essa razão que a presença de Deus a experiência da transformação ela me faz deixar abrir mão e repartir todas as coisas que eu tenho Zaqueu faz isso resolvo dar os meus bens a experiência da transformação no evangelho de Lucas capítulo 5 nós temos um outro momento de transformação Pedro passa a noite toda pescando trabalhando fazendo o que só ele sabia fazer Alencar pescar o cara era bom no que fazia Denilson ele era muito bom só que naquele dia me parece me parece que o Pedro teve muito azar na sua pescaria a Bíblia diz que ele pescou 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 e estava lá na praia junto com Tiago com os demais pescadores e vem o carpinteiro filho do José dizer pra ele agora oh é joga a rede de novo joga a rede de novo imagino a ideia a cabeça de Pedro pescador profissional vendo o carpinteiro o filho do carpinteiro lá dando uma ordem pra pescar de novo e ele a Bíblia diz que ele vai sobre a palavra de Jesus e lança a rede ao mar e ele volta com todas as demais embarcações com tanto peixe tanto peixe e ali eles eles pagam as suas dívidas ali eles eles ficam felizes eles os barcos quase afundam só que após esta experiência me parece que o que acontece na vida do Pedro e do Tiago é a mesma relação que acontece aqui com o Zaqueu Pedro e Tiago é capaz de deixar todas as coisas que moviam seus corações à beira da praia sem ninguém pedir absolutamente nada Jesus não chega para ele e diz para Pedro e diz olha Pedro acabando a pescaria deixa a rede deixa o barco abre mão de tudo para de trabalhar e me segue você agora é um apóstolo não ele teve a experiência e no momento que ele tem aquela experiência ele larga tudo na praia e vai seguir a Jesus porque Jesus entra no seu coração quando eu tenho a experiência com o Cristo dentro da minha casa eu deixo as coisas eu busco a transformação eu busco uma nova vida quando o Cristo entra na minha vida eu tenho a experiência da salvação essa experiência com o eterno e eu deixo lá na areia da praia as coisas que me movem as coisas que eu sou tão apaixonado eu deixo para trás quando o Zaqueu tem a relação com Cristo dentro da sua casa e ele prova dessa experiência de transformação essa experiência é tão profunda que ele é levado agora a corrigir os seus erros ele não só doa metade do que ele tem para os pobres como ele faz muito além do que o judaísmo propunha no livro de Levítico capítulo 6 versículo 7 se eu não me engano e no livro de Números capítulo 7, 6 ou 6, 9 enfim Levíticos e Números está lá o texto mostra a maneira com que o judeu deveria agir diante de pessoas que eram prejudicadas o texto vai dizer devolverá o que foi me tirado e a quinta parte também lhe será devolvido aqui nós temos um judeu que teve um encontro com Cristo ele agora percebendo a sua vida sendo constrangido pelo amor de Deus ele vai olhar para o Cristo e vai falar assim olha eu vou dar metade e se eu errei com alguém eu devolvo quatro vezes mais é como se ele estivesse falando olha eu vou voltar agora Jesus e eu vou me desculpar com todo mundo que eu pisei na bola mais ou menos isso eu vou me desculpar com todo mundo a minha desculpa não vai ser só desculpa não para você aí o apóstolo baba o Christian bem baba parece um profeta muçulmano é o preembra baba lá eu devo quanto? te prejudiquei? é vou devolver quatro vezes mais me perdoa é eu eu pejo de que você Felipe quanto? quatro vezes mais quatrinho não é só mesmo valor e quinta parte quatro vezes mais Douglas acabou o problema estou te devolvendo quatro vezes mais você me perdoa? você percebe que a transformação no coração do Zaqueu é tão profunda Carlos que ele retorna ele se reconcilia e devolve ele já tinha doado metade dos seus bens para os pobres e agora ele está pegando aqueles que ele de alguma maneira prejudicou e ele está dizendo me desculpa quando Jesus entra na vida de um homem ele muda valores ele mexe com os nossos valores ele mexe com quem nós somos porque um homem natural ele ia dar as costas para toda essa situação e ia dizer olha ninguém me viu agora eu não devo nada o senhor já pagou o preço tá o senhor já pagou o preço irmão porque você vem comprar alguma coisa de mim Antônio Carlos já está pago totalmente pago até telestai até tem tem versículo bíblico para anunciar o pagamento é sabe Cristo ele faz parte da nossa vida parcialmente ou por completo porque se faz Wagner o nosso perdão a nossa misericórdia a nossa transformação é completa a nossa transformação é completa eu gostaria muito que hoje raios e trovões se manifestassem aqui que bolas de fogo caíssem aqui no nosso meio Wagner falou aqui que não precisava de fumaça mas hoje Wagner eu queria uma fumacinha aqui hoje eu queria uma fumacinha aqui e eu queria que de repente uma luz branca uma luz assim sabe saísse do meio dessa fumaça e você escutasse a sua voz te chamando do meio da da fumaça fumegante eu queria que de alguma maneira alguém que estivesse me escutando na internet caísse agora e começasse a babar que miséria que é essa gente desculpa aí eu queria que alguma coisa acontecesse a questão que o mesmo Cristo que estava entrando em Jericó pela fé ao Cristo que está aqui só que o fato do pastor hoje não está gritando que nem um doido como ele costuma gritar está mais batista como o Wagner costuma gosta e anuncia aí depois você pergunta essa história para ele tá gente como o pastor hoje está tranquilinho sei lá contando história será que o Cristo está aqui no nosso meio será que o a presença de Deus está aquecendo os nossos corações ou o frio é tão grande que o teu coração está tão gelado como o frio de Iberão Pires e aí o Cristo está na sua vida porque se o Cristo está na sua vida alguma coisa muda alguma coisa muda não muda suas desculpas não tá muda sua vida mesmo muda sua vida mesmo esse Zaqueu dá metade aos pobres devolve e aí Jesus vai falar hoje a salvação chegou nessa casa hoje a salvação chegou nesse lar porque eu vim para as ovelhas perdidas hoje a salvação chegou nesse lar o Cristo está aí se o Cristo está aí alguma coisa acontece pastor mas se não está o que eu faço meu convite para você é se renda a ele e permita ele entrar na sua vida se renda a ele e permita ele entrar na sua vida como um dia entrou na minha vida e mudou todas as coisas não foi parcial foi todas as coisas pastor essa mudança significa que eu nunca mais vou errar na minha vida não 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 é isso nós continuaremos sendo os mesmos seres humanos falíveis gente carente da graça de Deus gente carente da misericórdia de Deus gente carente da bondade de Deus você vai continuar errando você vai continuar falhando você vai continuar escorregando porém no seu coração o Cristo vive e ele sempre te impulsiona a se levantar porque é ele que te levanta é ele que te levanta de que maneira com laços de amor com misericórdia com perdão com reconciliação é ele que te levanta permita aceite o Cristo nessa noite desce de pressa porque me convém entrar na sua casa desce de pressa porque me convém entrar na sua casa desce de pressa desce de pressa talvez você que me escuta está desesperado ou você vive certos desesperos eu te digo nessa noite desce de pressa porque convém Cristo entrar na sua casa desce de pressa permita ele entrar permita ele entrar é exatamente isso que aconteceu com Zaqueu e é exatamente isso que Deus quer fazer com você entrar na sua vida e te transformar essa experiência tão impactante que fez com que tantos homens na história da Bíblia nunca mais fossem os mesmos o profeta Isaías no capítulo 6 ele tem a visão do Senhor e a partir da visão que ele tem do Senhor ele se transforma num profeta poderoso tantos outros homens que a partir da experiência com Deus se transformaram em gente cheia da glória de Deus gente que recebeu um impacto tão grande que passou agora a repartir o que tinha passou a repartir o que tinha eu gostaria muito que você dissesse Cristo entra na minha casa entra na minha vida eu preparo para o Senhor uma mesa entra aqui ceia comigo porque eu quero cear contigo ceia comigo se alguém ouvir a voz do Cristo abra abra a porta do coração e deixe ele entrar pastor aqui todos nessa noite são cristãos são evangélicos pastor todos aqui quase são batizados mas talvez tenha um monte de gente aqui que precisa deixar Cristo entrar na sua vida Cristo fazer parte da sua vida eu que não eu que eu